As Forças Armadas iniciaram a Operação Ágata 11. Trata-se da maior mobilização já realizada, o combate a crimes de fronteira de norte a sul do país. Sob coordenação do Ministério da Defesa, um dos objetivos é coibir o narcotráfico e o contrabando de mercadorias ilícitas, entre outros delitos. O Comando Militar do Sul apresentou nesta quarta-feira como será a Operação Ágata, que vai mobilizar mais de 3 mil militares das Forças Armadas no combate a crimes na divisa do Brasil com outros países. A atividade ocorre em toda a extensão da fronteira brasileira, com os 10 países sul-americanos, o equivalente a 16 mil quilômetros. Com foco principal não só dos crimes transnacionais, dos ilícitos transfronteriços, mas principalmente também para preservar um pouco a segurança dos Jogos Olímpicos 2016. A Operação Ágata também contempla assistência médica e odontológica nos locais onde se concentram famílias carentes.